Oi e aí gente olha hoje a feira tá barata a gente nunca vê assim 4 3 reais gente adora hoje eu vou fazer a festa então eu vou fazer vou fazer a feira aqui rapidinho né porque já tá encerrando e tá muito bom olha depois eu mostro para vocês aqui quanto eu vou gastar aqui na feira pegar as notinhas eu gosto de primeiro na bancos de banana é um rapaz que eu sempre compro banana o preço dele é muito bom E aí gente acabei de chegar em casa ó tudo isso que eu tenho para gastei 50 reais nisso tudo gente tem noção 50 a feira tava muito barato nossa agora vou agora vou desinfetar aqui para colocar na geladeira as crianças já estão aqui comendo a cenoura já já mostro para vocês arrumando aqui vou ver como é que vou organizar isso aqui na geladeira né mas espaço tem isso é bom terminei gente nossa que sábado corrido nossa podre mais organizei na geladeira tudinho olha isso gente eu enchi a geladeira com 50 reais na feira ainda tem que terminar de esterilizar o alface gente eu comprei muita coisa valeu muito a pena essa feira dessa semana eu gostei viu a fartura olha isso gente só olha quanta coisa quanta fruta 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 gente eu não sei o que que aconteceu mas tava realmente valendo super a pena a feira gostei muito olha nunca fui gastei tão pouco na feira assim ainda comprei dois pés de alface o cara ainda colocou um terceiro de brinde por cinco reais olha isso gente vou ter que comer alface a dar com um pau essa semana para comprar só um molhinho de salada ó uma delícia e como é que tá o sábado de vocês o meu tá sempre corrido né não parei um minuto desde a hora que eu levantei né tá aqui porque o meu meu tá aqui me ajudando né a julie também é isso gente abraço mais tarde tem live no tiktok a gente se fala beijo